A raia aqui debaixo. Oi? Tem uma raia mesmo aqui. Você viu a raia? Vi. Debaixo dos paus, hein? Não, ela passou aqui. Ah? Ela passou aqui por baixo, e aí, César, pode descer nessa praia aí, nessa areia branquinha do lado de cá, pode descer aí, pode ficar parado aí. E aí, anzi, que é um vero. E aí? O que é isso? será que o sepó é forte velho ó chega tá tensionado tô achando que a gente vai conseguir chegar no lago é fácil pescar pescar é bem fácil é só vir para a Amazônia primeiro rio que você encontrar pode pescar que tem muito peixe tá e ó nós atravessando as arraias ali ó ó lá indo para o fundo é bem facinho é galera eu acho que chegamos no chegamos no fim de linha ó estamos bem pertinho do lago pelo mapa a gente tá vendo aqui que tá uns 100 metros do lago e e esquecendo nosso facão lá no acampamento e e vai dar para passar a gente viu uma água ali vamos ver se de repente se por um acaso isso aqui é um do lado aqui é uma ilha se a gente consegue passar por lá E aí E aí E aí E aí e moçada vamos tentar passar por dentro do mato aqui arrastando os caracos porque aqui aqui a gente tá bem pertinho do lado mas uns 70 80 metros só vamos ver se vai dar certo vamos torcer para que dê certo E aí 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 e eu passar bem reto aqui Vamos lá. Vai. É fácil pegar peixe na Amazônia. Tem muito peixe aqui onde a gente mora. É só sair de casa. Primeira poça d'água e jogar a linha. É o que eles falam. Que é missão, velho. Missão, missão. Galera, eu vou falar um negócio pra vocês. Eu estou muito feliz pegando peixe ou não. Só de ter chego aqui, ó. Só essa missão de chegar aqui. Olha o arari, velho. Arari na River Jump. E olha o tamanho desse arari. Parceiro, esse aqui é o maior arari que eu já peguei. O peixinho do rabo vermelho, o povo chama. Esse aqui, ó. É o maior que a isca, velho. Nunca tinha visto um desse tamanho. Só por foto. O peixe aqui é muito lindo, velho. Olha que coisa linda esse peixe. Olha o rabo dele. Vai embora, garoto. Vai. Tchau. Olha o rabo dele. Olha o rabo dele. Olha o rabo dele. E aí 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 e embora E aí vem cá bichinho vem cá fiote vamos embora olha lá, olha lá, aquilo lá é peixe grande e paraíba doido que confusão teu engatou? engatou deixa eu soltar esse bicho aqui cardume de peixe e eu não filmei nada do que aconteceu esse é paca, esse é açú achamos um cardume aqui pessoal certo que eu não consegui filmar esqueci de ligar a câmera esqueci de ligar a câmera e não filmei a confusão que foi a isca dos meninos enrolado e o peixe atacando a isca lá vai embora conseguimos entrar no lago paraíba ali já perdeu dois tucunaré gigante e agora encontramos um cardume aqui na beira dessa galhada aqui e eu fiquei tão eufórico que esqueci de ligar a câmera mas foi confusão viu bom demais cardume de piranha olha esse cardume de piranha olha esse cardume de piranha você está doido é um monte é um monte é um monte Escapou É um monte de peixe aqui, velho É um cardume gigante de peixe Tem um gigantão aqui, ó, correu Quando eu arremessei ele correu Vem, 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 moçada Vem, moçada, que aqui tem peixe demais Vem que aqui tem peixe demais E tem um açuzão no meio deles O açuzão correu ali pro fundo, velho Só vi o verdão dele passando O que foi, Greg? Bonito, hein? E foi, bora Perigoso Grandão não Mas muito tem Calma que eu já vou te soltar, ó Ó, alicate de soltar você já tá na mão Tchau E aí, bicho doido É o tal do Popoca, né, velho O tal do Popoca Foi embora Foi embora e deixou a esquina engatada Aquele porradão Esse porradão aí Chegou, vi as escamas dele Vermelho, André Quando ele tá assim, ele tá bravo Esse peixe é muito gigante, hein, velho É nessas horas Eu tenho certeza Que eu tenho certeza que o povo Que me chama de doido Quando eu falo que eu faço essas coisas Eles têm razão Rapaz, atravessamos pau demais Arrastamos por terra Chegamos num lago A coisa mais linda Eu tinha subido o drone E eu vi peixe dentro do lago Eu vi os tucunaré Em cima de uma praia lá E nada, velho Nada O parceiro ainda perdeu Dois peixes grandes E só Loucura Mas vale a pena Aí você me pergunta Se eu voltaria Eu te respondo Com certeza Faria tudo de novo Eu acho que foi questão de sorte Não tivemos muita sorte hoje Mas pescarei assim mesmo Melhor lugar do mundo Não é certeza de pegar peixe Então Bora subir pro barraco Que eu acho que ainda Vai chegar de noitinha lá No acampamento Amanhã é outro dia A gente pesca lá perto do acampamento Quem sabe amanhã Sai o troféu da pescaria Bora com a gente Continuar Essa aventura De voltar pra casa Agora Uh 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 A traíra Tucumareassu Que tava aqui Sumiu E a traíra ficou Oi Oi Agora vocês tomam cuidado Nessa prainha aí Tinha a raia vindo e voltando Esse é meu cunhado Olha o estucumare Virado Olha a raia aqui Olha ela aqui Carijosinha Pintadinha Cuidado Cuidado Leandro Muita raia por aí Viu mais de tamanho Pois é Eu fiz igual você aquela hora Tá voltando Pra onde Pra onde? Pra dentro Pegando O que foi? Esse aí é seu grito da morte É Celso? Morrei Se esse cabo fosse Fosse capitão Entregava Lá vai ela Lá ela Olha ela aqui de novo Vai-te embora Pra baixo Garota Ei meu povo Passamos o último obstáculo Que tem aqui Descer do caiaque Nós gastamos Quase sete horas Mais de sete horas Pra descer E voltamos em duas Pegado Aproveitar Quem tá parado aqui Vão tomar logo um banho Chegar no acampamento Só troco de roupa Faço a janta E cama Chegamos no acampamento Graças a Deus E tamo aqui agora Acendendo um fogo Vou cortar a carne agora Fazer um churrasco Comer bem Porque hoje o dia Foi sugado O dia foi puxado Demais E não pegamos peixe Aliás Não pegamos peixe grande Porque peixe A gente viu E pegou muito Mas só Tô com o Narel Monóculos Os açus Saiu um açuzinho pequeno E o Colega que viveu Da Paraíba Pegou Perdeu Dois açuz Respeitado Então vamos Ajeitar aqui As coisas Fazer a boia Pelo menos Vamos jantar bem Hoje Cortar aqui Uma cebola Fazer um arroz Picar um alho Uma cortada No contrafilé Mandar o bicho No fogo Alguém alcança Essa grelha Pescaria é dura Mas a janta é boa Onde é que? Onde é? Aí o gordinho gosta Você tá doido Churrasco na beira do mato Bom demais Bom hein Pra quem não almoçou Mesmo pra quem tivesse almoçado Tá bom demais Bora Jantar Coisa boa É comida boa na beira do rio É bom demais Você tá doido Acaba passo o dia todinho sem comer Quando chega Churrasco com arrozinho Calibrado no alho e na cebola Chama Um paquinha Rapaz Sai piranha Tirar você da Que a piranha tá querendo te morder Tá bom Tá bom Tá bom Tchau Tchau